Geraldo, boa noite, Cassiano e a todos. Boa noite, Geraldo, super educado. Com a derretida da Camil, o CAML3 começa a estar em um preço interessante? E qual a sua opinião para o setor? Grato. Olha, eu devo fazer análise, acompanhei, queria fazer análise semana passada, mas estava acabado. Devo fazer agora quarta-feira, se nada mais aparecer de resultado interessante. É um ativo que eu gosto para R$ 6,00 a R$ 7,00. Nesse preço agora, ainda está muito fora da casinha na minha visão. Por quê? Porque ali eu quero mais segurança e eu quero um espaço maior de ganho para poder, de fato, ter gosto de entrar na operação. Então, Camil, entre os R$ 6,00 e R$ 7,00 eu começo a pegar para fazer catch and release, pego o próximo do R$ 6,00, liquido o próximo do R$ 7,00 e fico brincando com aquilo. Gosto da operação, acho que a diversificação para a parte de café foi positiva. Acho que eu consigo falar mais a hora que eu tiver o tempo de avaliar a operação com esse último trimestre que eles divulgaram, que para eles o ano base fecha em maio. Então, é o primeiro trimestre de 2022 para eles agora. É a operação bem diversificada em outros países ali, marcas fortes por trás deles. O resultado não veio propriamente negativo, veio um delta reduzido ali na questão de lucro. A despesa financeira acabou crescendo, mais do que natural. Você tem uma operação que tem um delta alavancado ali comprando outras operações e você tem um custo de carregamento da dívida um pouco mais forte agora. Nada que prejudique, teve uma melhoria operacional ali na margem ebítida. Porém, então, todavia, o preço ainda me incomoda. Aquilo ali, não tenho condição. A marca é vinculada com faixa mais alta de renda. Então, esses auxílios que vêm agora não é propriamente algo que ajude no repasse de preço. Acaba protegendo a operação, mas para mim aquilo ali é R$6, R$7 de preço. Sei que é ousado, mas é que é isso. Não faltam opções, entende? Não é do tipo assim, eu só quero se for R$6, R$7. Não, é que se não for de fato algo muito atraente, aí eu prefiro as operações que tem no portfólio agora. Então, para mim aquilo ali fica interessante nos R$6, R$7. A operação está fazendo um trabalho ótimo, indo em uma direção positiva. Tenho que avaliar mais a fundo agora esse último resultado, mas até agora nada que me chame a atenção de forma negativa. Um delta alavancado para a operação deles, mas eu entendo a expansão ali em café e por aí vai. Mas assim, não é propriamente uma operação que me chame a atenção nesse momento na precificação que está. Não, não é propriamente uma operação.